Bom dia, senhores! Senhores turistas, nossa viagem começará em poucos minutos. Legal também fazer esse passeio com a gente hoje, né? Você já tinha vindo aqui antes? Não, é a minha primeira vez. O meu pai já me trouxe aqui uma vez, quando eu era pequeno. Mas você ainda é pequeno. Eu quis dizer quando eu era criança. Mas você ainda é criança. Ah, deixa pra lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O meu pai falou que o Cristian Aitor está fazendo 86 anos hoje. Mas peraí, antes do Paris do Senhor, foi a semana que a gente ia fazer 700 anos das crianças. Fala! E hoje é dia das crianças. Peraí, peraí. Só um segundo. Então hoje é dia das crianças, aniversário do Cristian Aitor e dia de nossa senhora parecida. Caraca, que irado! Vamos fazer uma festa! Vamos fazer uma festa! Fecha, tripla! Silêncio, meninas. Estamos na capela. Parabéns para você! Parabéns para você! Minha serata querida, muita felicidade! Muitos anos devem ter! Eeeeee! Muitos anos devem ter! Dia das crianças do Cristo, de nossa senhora ou dia das crianças? Dia das crianças, é claro! Muitos anos devem ter!